Música 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 Encontro daqui a ter uma revolução da educação Música 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 As pessoas não estão confortáveis com a forma que o que é o que é feito, a forma que compromissos são feitos no Congresso, a corrupção é uma grande questão. Então, eu acho que isso é movendo pessoas para a nova liderança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho